Qual a diferença entre utilizar o verbo dar com R e o verbo dar com acento? Bem, o verbo dar com R pode ser substituído, sem mudar o sentido, pelo verbo oferecer. Já o verbo dar com acento pode ser substituído, sem mudar o sentido, pelo verbo oferece. Na frase, ela gosta de oferecer presente ou ela gosta de oferece presente? Ela gosta de oferecer. Então, neste caso, eu vou utilizar o verbo dar com R, sempre acompanhado de uma preposição. Oferecer isso para mim ou oferece isso para mim? Oferece isso para mim? Logo, o verbo dar com acento. Ele disse que oferecer ajuda aos pobres ou ele disse que oferece ajuda aos pobres? Que oferece. Logo, neste caso, eu vou utilizar o verbo dar com acento. Ele vai oferecer ajuda aos pobres ou ele vai oferecer ajuda aos pobres? Ele vai oferecer. Então, neste caso, ele vai utilizar o verbo dar com R. Interessante, né? Conhecia essa? Se não, salva, compartilha, envia para os amigos e até mais.